Bom dia! Vou fazer pra nós hoje um tônico de hortelã-pimenta, gente, tá? Ele é mais durinho, ó, o barulho, tá? Olha aqui pra vocês verem, ele é mais durinho, o hortelã-pimenta é mais consistente, mais grosso, ó, ele faz um barulho na quebra, ó. Aí vocês vão entender, eu tô mostrando por quê? Pra vocês verem que ele é diferente do hortelã, tá bom? Vou fazer um tônico pro nosso cabelo crescer, gente, isso aqui é bom pra tudo, pra gases, pra dor de cabeça, pra tudo, tá, gente? Não vou falar muito dos benefícios dele, não, que é coisa, às vezes ele é médio, quer dizer, ok, então, ó, viu como é que ele quebra? Ele é quebradiço, ó, tá? Diferente mesmo. Vou fazer esse tônico, gente, com nossos cabelos, um óleo, que eu peguei bastante, aqui em casa tem, plantado, hortelã-pimenta, vou deixar ferver, vou tampar, vou pegar tanto. Vou tampar aqui, gente, tem que deixar ferver bem, gente, por quê? Porque vai ser um tônico, gente, tem que tá bem concentrado pra nós passarmos nossos cabelos, pra crescer, gente. O hortelã, você sabe, muito bom aí, que é ódio pra gás, ele é bom pra tudo, tá bom, gente? A gente não tá saindo de casa mesmo que não pode, né, gente? Tem que preservar aí, por causa dessa coluna vírus aí, gente, né? Então, tem que ficar dedicado, gente, tem que obedecer, o trem é sério mesmo, a coisa é séria. Então, vamos obedecer, né, gente? Sai de casa só se for necessário mesmo. Só se for necessário, gente, porque se não for, fica dedicado, gente. Vamos lavar a mão, vamos passar álcool, lavar com sabão, passar o álcool, álcool gel, tá bom, gente? Qualquer álcool, gente. Tendo álcool é importante, tá? Aí, gente, já vai ferver. Tá quase fervendo, gente, tá bom? Põe no piso, pra o que vocês quiserem, gente, tá? Pra o que vocês quiserem. Deixa ferver bem, pra sair aquele verdinho, aquele verdinho, gente, que vai crescer nosso cabelo, dá brilho, tá? Quase. Olha, gente, começando a ferver. Ó. Vocês vão deixar cozinhar, igual eu falei, era que fica verdinho, de uma cor diferente. Porque essa hortelã, ele é mais concentrada. Igual eu expliquei pra vocês, tá? Aí, ó. Então, vou tampar. Deixar esfriar, pra mim poder tá passando o meu cabelo, pra vocês poderem ver, gente. Entendeu? Ó, já tá fervendo. Aí, ele vai tá esfriando e nós vamos passar no nosso cabelo, gente, tá bom? Vocês vão ver a cor, vai ficar isso aqui. Tampar. Ferveu. Tá, gente? Eu vou esperar esfriar, pra mim passar no meu cabelo, pra vocês poderem ver. Isso aqui é ótimo, gente. Pra tudo, pra gases. Tá? Eu falei que eu não vou ficar falando muito mais sobre remédio, assim, porque o povo mete pau. Então, melhor não pau. Mas é muito bom, gente, pra gases mesmo, tá? A dor de cabeça aí. Vou desligar e vou deixar esfriar. Eu vou voltar com ele, passando o nosso cabelo aí, tá bom, gente? Voltei com o tônico. Já esfriou. Tá morninho. Vamos passar no nosso cabelo, gente. Olha pra vocês verem. Faz esse hortelã pimenta, ele cresce o cabelo. Olha como é que ficou, gente. Olha a cor dele, ó. Olha aí pra vocês verem. Eu gosto de passar mais o cabelo seco, gente, pra ficar escorrendo. Eu já falei isso aqui, né? Olha aí pra vocês verem. Ó, tá morninho a garrafa. Gente, aqui tá um frio, um gelo. Não tá frio, viu? Vou passar nos cabelo. Gente, vamos passar. Olha aqui. Vamos aproveitar, gente. Gravar. Tem que ficar dentro de casa, né, gente? Tem que tomar cuidado com esse vírus aí, né, gente? Que tá aí. Vamos ter consciência. Tá todo mundo confinado aí de casa. Por quê, gente? Porque precisa, né? É necessário que fica. Porque a coisa é séria, né? Pois é muito... Olha aqui, gente. Isso aqui. Coisa é muito séria. Eu já tô aproveitando pra falar isso pra vocês aí. Tá bom? Vamos ficar dentro de casa. Coisa tá séria mesmo. Então... Olha, gente. Vai crescer muito. Por isso que eu gosto é de colocar com o cabelo molhado. Com o cabelo seco, gente. De manhã, eu já falei. Eu fico assim, né? Olha o brilho, gente, nesse cabelo. É isso aqui. Ó. Olha o brilho. Então, gente, né? Cada um fazendo a sua parte. Zicretando a mão com álcool. Sabão. Bem com sabão. Deve ter gente, né, gente? Vai aqui, gente. É isso aqui. Vocês podem dormir com isso aqui. Não tem cheiro, nem nada. Isso é muito bom. Vocês podem dormir com ele. Entendeu? Ó. Vocês podem pôr esse tom e dormir com ele. Não quiser dormir? Não quer dormir com ele, mas dá pra lavar? Pode. Mas a melhor coisa é dormir com ele, gente. É crescer seus cabelos. Muito. É dar o brilho, hein? Olha o brilho. Ó. Deixa escorrer bastante. Olha. Tá pingando. O cabelo. Ó. Tá? Deixa escorrer bastante. Tá um frio da gelada aqui. Eu faço isso aqui. Deixa escorrer. Seca natural. Deixa ele secar o natural. Olha o que vocês fazem. Se vocês quiserem dormir com ele, faz touca nele. Molhado. Vocês vão ver. Entendeu? Põe uma touca nele. A minha touquinha tá velhinha. Tô usando. Olha o brilho. Gente, esse cabelo. Olha o que ele faz. Olha esse negócio de tom que é ótimo. Ele é maravilhoso. Esse é todo. O telã-pimenta. Gente, em qualquer lugar aí, no quintal da vizinha, vocês acham? Em casa tem um pezinho plantado aqui. Exato, gente. Entendeu? Pronto. Tá prontinho. Entendeu? Eu durmo com ele. Espere ele secar, durmo com ele. Tá frio, gente. Então, gente, vamos aí ter consciência. Vamos ficar bem de casa, direitinho. Vamos fazer o que eu estou mandando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ficar todo mundo bem. Vamos orar a Deus aí que dá tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Fica com Deus. Jesus abençoe. Faz esse tônico aí. Vocês vão amar. Adorar. Tá bom? Esse aqui dá três dias pra mim. Já usei hoje. Dá pra amanhã e depois. Tá bom? Não deixe a geladeira. Não sei na sua cidade aí. Se tiver muito calor, se vocês querem bem gelado de fora. Eu que tá frio, vou deixar fora da geladeira. Porque tá muito pior. Porque tem frio no cabelo. Se eu lavar ele, que tá limpo, eu só jogo um ponto pra eu sair. Não vou sair. Então, eu vou ajudando aqui. Não tem jeito de sair, né? Eu sei pra onde. Eu tô fechada. Não pode sair. Deve ficar confinada dentro de casa, gente. Usa o álcool gel direitinho. Passa bem. Limpa bem. Asteriza bem, gente. A mão. Chegou em casa. Se saiu, chegou em casa. Tira a roupa, né, Alberto? Olha, tira a roupa, põe na máquina pra poder lavar. Tira tudo, gente, tudo. Lava tudo. Sapato, meia, tudo. A roupa toda. Põe tudo na máquina. Põe um pouco de álcool. Deixa bater com o álcool lá. Tá bom? Leva, Alberto. Nós estamos confinados. Não tem trabalho. Não pode sair na rua. Não pode, gente. A gente tem que respeitar. Se sair, ao chegar, tira a roupa, tira sapato, põe pra lavar. Desinfeta com álcool gel, sabão, água, corrente. Vamos seguir as recomendações do pessoal, gente. Que o vírus tá matando. É, gente. Valeu. É o mundo todo, né, gente? Fica com Deus. Jesus abençoe vocês. Fiquem quietinhos. Tchau.